Ah, não deixo a minha nação, eu te dou Ah, não deixo a minha nação, eu te dou Ah, não deixo a minha nação, eu te dou Ah, não deixo a minha nação, eu te dou Ah, não deixo a minha nação, eu te dou Ah, não deixo a minha nação, eu te dou Ah, não deixo a minha nação, eu te dou Ah, não deixo a minha nação, eu te dou Ah, não deixo a minha nação, eu te dou Ah, não deixo a minha nação, eu te dou Ah, não deixo a minha nação, eu te dou Ah, não deixo a minha nação, eu te dou Ah, não deixo a minha nação, eu te dou Ah, não deixo a minha nação, eu te dou Ah, não deixo a minha nação, eu te dou Ah, não deixo a minha nação, eu te dou Ah, não deixo a minha nação, eu te dou Ah, eu te dou Ah, não deixo a minha nação Ah, não deixo a minha nação, eu te dou Ah, não deixo a minha nação